As mulheres representam 52,13% do eleitorado total, contra 47,78% de homens. Nas eleições deste ano, 2.057 mulheres irão concorrer nas vagas abertas ao cargo de deputado federal. Nos estados, o número também é expressivo, com 4.880 candidaturas, mulheres que disputarão as vagas nas assembleias legislativas. Porém, o número de mulheres eleitas nas últimas eleições ainda é muito inferior ao de homens. Dos 513 membros eleitos para a Câmara dos Deputados, foram eleitas apenas 45 deputadas federais, o equivalente a 9% do total para o Senado. Foram eleitas 7 senadoras, de um total de 54 cadeiras. Em março deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral lançou, com o apoio do Congresso Nacional, a campanha Mulheres na Política. A campanha teve como principal objetivo sensibilizar os partidos para a importância da valorização da igualdade de gênero. Mas este advogado eleitoral critica alguns pontos. O que se vê depois, infelizmente, é que muitas dessas candidatas, que não são políticas profissionais, não são candidatas profissionais, acabam não prestando contas na sua campanha, ou cometendo erros nessa prestação de contas. E o que resulta disso é que depois das eleições ficam sem a chamada quitação eleitoral.